O amor é o amor é a mesma coisa Olá, eu sou o Júlio Machado Vaz e como alguns de vocês saberão faço com a Inês Maria Menezes o amor é na Antena 1 diariamente e se muitas vezes andamos à volta de um adjetivo que possa acabar a frase o que é o amor nestes tempos eu vou citar a própria Inês Que sempre gosta de dizer Amar é cuidar E é essa a nossa obrigação neste momento Cuidarmos de nós Cuidarmos dos outros E percebemos como isso mistura Eu gostaria de deixar uma palavra especial Às pessoas da minha idade Os mais idosos Os que estão mais em risco Nós temos que seguir as instruções Por nós Mas também por respeito Pela geração dos nossos filhos Que está preocupada com os mais novos E connosco os mais velhos Custa de vez em quando É verdade Mas amá-los é também Não permitir que eles estejam Com preocupações ainda maiores Do que as que já têm Fiquem bem E que tudo corra pelo melhor